Ai, minote, dominou! Tudo crescido Isso explica novamente A história da viadagem adquirida Porque homem é homem, menino é menino Macaco é macaco e viado é viado Homem é homem, menino é menino Aqui! Oi! 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 Eu tô aqui, onde é que é o baile? Eu não conheço cidade não, velho! Onde é que é o baile? Peço de informação aí, velho! Onde é que é o baile? Lá em cima, por favor! Nós vamos de ônibus! Falaram com isso aqui Da direita ao ônibus Que leva pra lá Aê! Mudando! Vamos lá, vamos lá! Olha! Nós temos que subir no local do baile! Tô filmando, tô filmando! No final, amor! Onde é que é o baile? Aô! No final! No final! Não! No final! Porque homem é homem, menino é menino Macaco é macaco e viado é viado Homem é homem, menino é menino Polito é político e paidola é paidola O indivíduo nasce e cresce E adentra o mundo social e político Filosófico e artístico Ficando no futuro 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 Com a sua frente E o pensino passar A gente sabe nunca primeiro Pode ser tudo pelo mais Lá, 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 é E aí Igor, como é que está a expectativa para o show do Falcão? Pois não, agora acabamos de ver o show da banda Bibelô, uma banda sensacional, agora é o Falcão, vamos ver, I'm not, do que não! E aí Igor, como é que está a expectativa para o show do Falcão? E aí Igor, eu estou aqui, 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 eu estou aqui. E aí Igor, como é que está a expectativa para o show do Falcão? Um, dois, três, estamos aqui diretamente da festa brega de Coral de Minas, fazendo pergunta para o Falcão, Falcão, está na moda sem brega? Está na moda, tanto está na moda sem brega, quanto está na moda sem cor também. Então, você sempre fala nas suas músicas sobre cornice, você já levou um tico, Falcão? O que você acha de ser um dos ícones da cornice do Brasil? Eu acho muito bom, porque tem essa verdadeira legião de Chifur que me segue. É assim, muito, vixe, não, de Chifur que me segue, um de Chifur que me segue, um de Chifur que me segue, um de Chifur que me segue. O pessoal não está sendo muito assim. Frente Ramon, tem um abraço de estudantes de comunicação há muito dias, de Belo Horizonte. Alô, alô, meus amigos da PUC-Menas, doce, bom, enviado, barulho e etc, quando se desce beijado e abraçado por trás. Aê, pô! Quando você me lembra, que é em frente à sua casa, quem é um poste, você gostava de um tal de Renato Russo, e eu de Chote. Você gostava de um tal de Renato Russo, e eu de Chote. Quando você me lembra, que é em frente à sua casa, quem é um poste, você gostava de um tal de Renato Russo. Mas, é isso aí, vamos para a próxima, amanhezada doida comigo, meu style muito doido, e tamo aí. Manda um recado para a galera do YouTube. Pessoal, os meus telespectadores, nossos telespectadores, nossos telespectadores, nossos telespectadores do YouTube. É isso aí, tripar, assim, uma entrevista exclusiva com o Falcão, e um documentário especial, como fizemos para chegar até a festa brega. Vou ser conflita aí, fumar.